Gente, em 2020, infelizmente, foi marcado por um grande número de violência doméstica, né? Infelizmente, as mulheres continuam sendo vítimas aí de agressões verbais, violência física por parte dos seus companheiros. Eles, infelizmente, não aceitam, né? Muitos o fim do relacionamento e partem para a agressão. Por conta disso, por conta dessa quantidade de mulheres vítimas de violência, inclusive Três Lagoas tem um alto índice de violência doméstica, é que um grupo de mulheres, um grupo de pessoas aqui em Três Lagoas, foi formado para poder ajudar essas mulheres que são vítimas de violência. A Tati Simo, ela tem mais informações sobre esse grupo. Com o início da pandemia da Covid-19 e o isolamento social, os casos de agressões às mulheres aumentaram drasticamente em todo o país. Foi assim que nasceu o projeto Justiceiras, um projeto voluntário que dá apoio a essas vítimas. Apoios na área jurídica, psicológica, médica e até de acolhimento. Aqui em Três Lagoas, a advogada Gleisi Borges é uma dessas voluntárias que dá apoio jurídico. Sobre esse assunto eu converso agora com ela. Gleisi, primeiramente, parabéns pelo seu engajamento. Explica o que é o projeto Justiceiras. Então, Tatiane, o projeto Justiceiras é uma rede de apoio online que conta com diversos profissionais de várias áreas e que visa acolher mulheres em situação de violência. E os apoios são em quais aspectos? Você, por exemplo, advogada dá esse suporte jurídico. Que outros âmbitos também? Temos psicólogos, médicos, assistentes sociais e também uma rede de acolhimento. Você ingressou logo no início desse projeto, lá em março. Desde então, como é que tem sido essa experiência? A experiência tem sido enriquecedora, né? Porque eu consegui lidar com diversas vertentes da violência contra a mulher. Não só a física, mas também a psicológica, sexual, financeira. Quais são os relatos que você tem recebido? É, principalmente agora com a pandemia, muitos relacionamentos começam na internet. Com pessoas desconhecidas e muitas vezes essas pessoas podem, de alguma forma, ameaçar essas mulheres, né? Então, todo cuidado é pouco, com certeza. Quando a gente pensa em violência doméstica, o primeiro pensamento é a agressão física. Mas não se limita a isso? Sim. Existe também a violência sexual, a violência financeira, né? Onde o companheiro pode apreender algum documento ou algum cartão de banco da vítima. Quando você fala da violência sexual num relacionamento ali, marido e mulher, como que se dá? Muitas vezes o marido obriga a esposa a ter relações sexuais com ela, sem um consentimento. E as pessoas acreditam que por estarem em um relacionamento, elas são obrigadas a terem relações sexuais com o companheiro. Quando não é bem assim. Pode ser considerado, inclusive, estupro. Essa vítima que queira esse atendimento pelo projeto Justiceiras, ele é totalmente virtual. Como que ela consegue esse acesso? Ele é virtual e gratuito, né? Nós estamos em todas as plataformas, Instagram, Facebook. Pode procurar diretamente o projeto ou uma das voluntárias, né? Eu fico à disposição, para quem precisar. E no caso do profissional que quer se tornar um voluntário assim como você, é o mesmo caminho? É o mesmo caminho. Pode procurar as redes sociais, lá vai preencher um formulário e um dos coordenadores do projeto vai entrar em contato. Leisa, agora especificamente a situação de Três Lagoas com relação à violência doméstica. Na sua avaliação, como que nós, como sociedade civil, podemos combater esses números, combater essa realidade? Então, acho que o primeiro ponto é denunciar, né? Não se omitir. Viu uma situação de violência? Denuncie. E o segundo ponto que eu considero importante é acolher essa vítima, dar assistência para ela e mostrar que ela não está sozinha. E a gente pode denunciar até de maneira anônima? Sim, pode fazer a denúncia anônima. Também pode procurar o projeto, que nós podemos orientar a pessoa como proceder com a denúncia. Tá certo. Então, Glaise, obrigada pelas suas informações. Só reforçando o pessoal de casa, pode fazer a denúncia para a polícia militar de maneira anônima. Também no Disque 180 e o Justiceiras no canal da internet e nas redes sociais, Facebook, Instagram. É só procurar pelo arroba Justiceiras Oficial.